Banco de couro. Como que eu sei que o couro está precisando de uma limpeza? O couro está brilhoso. Principalmente o couro preto. É difícil identificar a sujidade. Banco de couro. Coro fosco. Limpo. Coro brilhoso. Sujo. Coro fosco. Limpo. Coro fosco. Limpo. Coro fosco. Limpo. Coro fosco. Limpo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal